A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões. A equipa será recebida amanhã na Alameda em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em Direto de Paris. Obrigado.